Bom dia, bom dia, bom dia. Pode like papi gente, pode dar o teu like papi gente mais amada e mais querida desse Brasil. Diz a por que você é zoada, porque tá um caso de polícia aqui, o cabaré tá pegando muito fogo, é, é. Então eu irei usar esse aqui ó, na minha linda pele de cachorro. Eu tenho que passar outra coisa, por enquanto eu boto esse aqui ó. Eu coloco, pera, coloco assim ó. Coloco vocês em cima. Isso aqui é o lado mole. Já deu teu like pra gente? Trouxe água pra molhar o pichete. Lavei minha pele com sabonete de enxofre. Limpinha. A noite usei o meu ácido. Todos os ácidos que eu uso, que eu uso mais de um por dia. Está na playlist Dica de Produtinho. Caso eu lembre, deixarei pelas finais. Quando tiver pertinho de acabar o vídeo, ela aparece. Você só clicar nele. Caso eu não deixe, você entra no canal. E, se não me engano, é a segunda ou a terceira coluna. Dica de Produtinho não. Dica de Produtinho é lá no Jus. Aqui o link está na descrição. Aqui é pele penteada. Amo. Neostrata é o gel anti-age da Neostrata pra pele oleosa. Maravilha. Esse aplicador dele é terrível. E olha o que deveria, Jô. Não faço minha sobrancelha, só a próxima. Hoje eu até vou fazer um... Eu vou fazer um... Eu vou fazer um... Você fez o seu sobrancelho. E está querendo clarear. Ficou escuro. Está querendo clarear. Tem uma maneira. Faz uma espuminha. Alguns produtos com ácido, eles fazem espuma. Especialmente esse ácido aí. É o glicólico. Alguns produtos com ácido glicólico, eles fazem um certo espuminha. Um pouco que dá vontade de sair correndo, tacar a boca no posto. Nasceu um monstro aqui, ó. Quer rir? Mas é natural porque o nanismo mais anticoncepcional, então é natural que nasça, especialmente quando você está fazendo algum tratamento com ácido, ele vai afinando a pele, o que embaixo vai arribando, vai arribando para cima, na pálpebra, não adianta você fazer um pile, ficar com a pele toda linda, esticadinha, a pálpebra caindo nas beiras, é por favor. Eu quando eu faço meu pile, eu boto em tudo, é isso, claro, bota só no canto, o canto ficar esticado e o outro cair nas beiras, é tudo de acordo, vem até aqui na beira da canturei ó, aqui ó, no pato, esse aplicador ri, se você aperta com força sai um quantia exorbitante, se você aperta devagar, não sai nada. E aí 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 é E aí E aí E aí Aí eu vou deixar a lojinha, alguns instantes e vou passar para o meu pichete. Ai, zoada, zoada. Água, agora eu vou dar um umedecido aqui no meu ré. Lavei meu cabelo com shampoo Aline, aquele baratinho, de R$10,00. Por que, Giza? Porque meu cabelo é virgem, totalmente virgem. Então, não precisa que eu use Joico, L'Oreal, Suascoff, esses produtos que eu amo usá-los. Não preciso gastar rio de dinheiro com eles, por quê? Porque, enfim, necessidade de cabelo estar virgem. Se eu passar até merda nele, ele dá brilho, deixa a cutícula fechada, fica com cheiro de inferno. Boa fé. Deu um umedecido agora. Vou mostrar para vocês os produtos que eu irei usar mesmo. É necessário a zoada. Sim, voltando para a pele, depois que eu terminar de produzir meu cabelo, venho e faço esse aqui, ó. É o Anti-Elos Infantil. Estou dando preferência para produtos infantis, porque são bons, baratos. É, no mínimo, dois, do pequenininho e o preço é o mesmo, no mínimo. Proteção maior, menos irritante para a pele, menos química. Estabilizado. Porque o criança não vai ficar retocando o tempo todo. Então, é um produto estabilizado, maravilha. Depois de uma meia hora, eu venho e faço esse. Por quê? Porque como todo filtro solar do mundo que eu já usei, minha pele grita, é oleoso. Então, faço esse. É o filtro ultraseco. Deixa bem sequinho. Depois de cinco minutos, eu encosto o papel. Passa no mínimo seis, três a seis horas a pele seca. Maravilha. E no cabelo, o que é que eu iria usar? O que é que eu estarei usando? Então, eu só lavei com o shampoo alinho e condicionei com o condicionador Collin. Não é meu preferido, porque o meu preferido, o condicionador preferido do mundo inteiro é esse aqui. Meu Trox, que é no cabelo Tavis. Quando o cabelo não está visto, o meu condicionador preferido do mundo é uma máscara condicionante da Le Cle Cle. A roxinha, não a preta. A preta, eu nunca fiz uso dela no meu cabelo. Fiz em clientes. No meu cabelo, nunca fiz. Então, maravilha. Com ou sem cabelo, com química, ela é luxo. Quando eu sair, eu irei comprá-la. Eu só vende na Cosbel. Entendeu? No shopping. Quando eu sair, eu irei comprá-la. Aí, agora eu vou usar isso aqui. O Trauma da Lombo. Eu não uso sempre, porque eu estou com o cabelo ligeiro. No máximo, duas vezes por mês. Faço um pouquinho. Penteio, deixo aí uns dois minutinhos. Aí, finalizo meu cabelo como de costura. Se você deseja saber todos os produtos que eu uso, quando eu estou com o shampoo química no cabelo, tem uma playlist aqui. Dica de produtinho, porque é só produto, todos os produtos que eu uso. Tanto para rosto, como para cabelo. Dá uma olhada aí. Tá lá nos dias, tem essa playlist, né? Dica de produtinho. E na playlist só química, também tem muitos produtos que eu uso. Então, é assim que eu irei finalizar o meu cabelo hoje, ok? Irei finalizar com esse daqui, ó. Vou passar, estarei passando esse aqui por cima. Tem só um pouquinho. É o corpo da Embeleze. Maravilha! O creme. Os demais produtos de corpo dessa marca aqui eu não apreciei. Mas o creme é fantástico. Obrigada, beijo a nós. Deixa o like. Tudo de bom. Vou desligar porque a zoa tá terminada, tá bom? Deixa o like. Se você for rico e quiser deixar um pix, tá na descrição. Giza, underline, cena, arroba e arroba.com